Solta o bicho! Alô, comunidade! Canta! Canta! Canta, Vila! Olá, pessoal! Olá, Vila Isabel! Estamos aqui comemorando nossos 30 anos em atividade. Escola de Samba Mirim, Herdeiros da Vila, uma escola de samba cultural em Mirim, com o apoio da nossa escola mãe, Vila Isabel. Estamos nessa jornada e é uma data muito linda. Hoje nós nos orgulhamos muito de comemorar nossos 30 anos de Herdeiros da Vila, 3 anos de espaço cultural aqui no Shopping Boulevard Rio e é só alegria. Vamos botar a garotada para festejar e para brincar e para curtir o samba. E aqui, Herdeiros, tudo acaba em samba! Festa na manhã, festa na barrigação, aos outros dólares eu e você, a vila vem cantar, felicidade do amanhecer. Festa na manhã, festa na equipação, aos outros dólares eu e você, Eu adoro a herderes do fundo do meu coração Herderes fina a noite Solta o bicho Alô comunidade Canta, canta, canta a vila Canta, canta